Olá galera da Gift Games, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês com muita alegria o unboxing do meu Playstation 3 Slim 250GB Então vamos começar o unboxing, tô muito alegre, muito alegre, esperei muito pra isso Esperei sem abrir e tal, então vamos começar logo que eu não aguento mais Aqui tem a logo da Sony, as logos aqui, 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 aqui tem o controle, o símbolo da Playstation, a logo da Playstation Fala que trabalha com a Playstation Network, Blu-ray Disc, 250GB Aqui do lado, só fala que tem o Playstation 3, 250GB A logo, aqui tem alguns jogos recomendados Grand Turismo 5, God of War 3 Mod Nation Racers Mag e Uncharted 2, Among Thieves Aqui tem as instruções, aqui fala com tudo que ele vem Aqui tem o selo da Playstation, Lacre É, vamos começar logo galera, vamos começar logo Aqui, primeiramente, tem os manuais aqui Em francês, que ele veio diretamente do Canadá E aqui, primeiro tem o DualShock 3 O DualShock 3, tá aqui o DualShock 3, eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, eu dou o DualShock 3, aqui é o botão PS Aqui tem, como todos já sabem, o gatilho E é esse o DualShock 3 Aqui tem o cabo AV, lixo Que como todos já sabem, eu já providenciei o cabo HDMI No vídeo que eu fiz anteriormente Aqui vem o cabo USB pra conectar no Playstation 3 E pra carregar o DualShock 3 E aqui vem o cabo de força Normal, você conecta lá na fonte E vamos ver, aqui tem alguns manuais E o manual mesmo aqui Aqui tem um negócio de licença da Playstation Pronto, agora eu vou tirar aqui Vou tirar aqui É, daqui já E vai Ok Vou deixar aqui E vou deitar aqui meu produto Aqui tem um negócio de licença da Playstation 3 Vou tirar aqui Meio pesadinho Aqui, olha O espaço é um pouco limitado Então vou deixar aqui no chão Quitado Aqui Vamos ver Ah, moleque Aqui tá o Playstation 3 Como vocês sabem Aqui é fosco Aqui tem a nova logo da Playstation 3 Aqui tem o botão Eject Que agora é sensível a toque Não, não é mais sensível a toque E sim você pode clicar Aqui ainda deixa uma marquinha de dedo E aqui também Aqui Bem mais fino que o outro Bem, como diz o nome, é Slim Aqui atrás tem a entrada de internet A entrada HDMI A entrada óptica A entrada AV E a entrada fonte Vamos ver Primeiro tem aqui embaixo As entradas USB E aqui As luzes Não sei se vai dar pra ver Aqui tem tudo que tem no seu hard drive Tem o que fala Blu-ray Disc Não vai dar pra ver aí Mas tem Blu-ray Disc DVD Todos os componentes aqui HDMI Tudo que você vai ter disponível Então galera É isso que eu queria mostrar A partir de agora Eu vou fazer vários vídeos aí Pra vocês De Playstation 3 Já adquiri o Call of Duty Em breve adquirei GTA 4 Just Cause 2 E Red Dead Redemption Esse é meu Playstation 3 Slim E isso que eu queria mostrar pra vocês Muito obrigada aí galera Acessem o blog www.giftgames.blogspot.com Falou galera Fiquem com Deus